Gente, boa noite, é um prazer estar aqui, é uma alegria ver você aqui, eu acredito demais que aqui é o lugar onde muitas coisas vão acontecer nas nossas vidas, amém? Deus, ele é muito estratégico, né? E por ele ser o autor da vida, ele sabe exatamente o que deve funcionar, a forma que as coisas devem funcionar para seus filhos, e a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, ela traz um método, né? Que a transformação da vida do indivíduo, ela está intimamente ligada à mentalidade dele, então para que as nossas vidas mudem, o apóstolo Paulo, ele trouxe, né? Ele revelou esse segredo lá em Romanos 11, para que a nossa vida mude, é extremamente importante haver uma mudança na nossa forma de enxergar a vida, na nossa mentalidade, porque só através de uma transformação da mente é que eu vou experimentar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque se eu não mudar a minha mente, aquilo que Deus me oferece, não existe dentro de mim condição de encaixe, de concepção, acerca dessa bondade, né? Do bom, né? Do agradável e do perfeito, se você convida uma pessoa, né? Que está ali completamente dependente, viciada, seja o que for, a viver uma vida fora desse vício, o fato da mente dela não ter sofrido essa metamorfose, né? Essa metanoia, essa transformação, ela vai resistir ao teu convite, por quê? Porque não cabe na mente dela que o teu convite para ela é o melhor, quantos estão me entendendo? Então, por isso que a nossa mente tem que transformar, porque só dessa forma eu vou enxergar aquilo que Deus propõe como algo bom, perfeito e agradável. E hoje, como palestra técnica, né? Essa palestra vai ser dividida em três módulos, você está vendo o primeiro? A gente vai falar sobre um conceito que eu acredito que é uma competência, é uma competência da psique, é uma competência da nossa alma, é uma competência emocional. Existem algumas literaturas que tratam ela como uma crença, como um conceito, mas eu acredito que ela é uma ferramenta. A partir do momento que você entende, que você, sabe, percebe o poder que ela tem, e que ela está dentro de você, e que você faz o uso dela, muitas coisas começam a desencadear. Mas antes da gente falar desse assunto, né? Eu queria que passasse aí o slide. Eu queria que a gente falasse sobre algo, né? Bastante interessante. Pode passar. Quem é o grande responsável de sua vida estar onde está? Pode passar. Existe aí muitos e muitos influenciadores nas nossas vidas. Um deles foram os nossos pais. Nós somos, com toda certeza, produto dessa influência, de pai e de mãe, ou da ausência deles. Seja aquilo que você tem de forma positiva, ou seja aquilo que você manifesta de forma não tão positiva. Como analista, eu sei que essa é uma das marcas mais profundas na alma do indivíduo. Se ela for feita de forma negativa, como um abuso físico, um abuso verbal, um abuso sexual, as marcas, elas podem ali condicionar o indivíduo a viver, sabe, à mercê da abundância e preso dentro de uma realidade de escarcez. Quantos estão me entendendo? A margem da abundância. A margem daquilo que Deus planejou para mim e para você. Então, eu preciso considerar isso. E muitas vezes as pessoas, diante do atendimento, elas chorando, dizendo, Emmanuel, eu quero ter uma vida melhor, mas eu não consigo. Eu sei que de forma cognitiva, a palavra de Deus, ela traz para mim promessas, mas quando o trato interno, quando eu começo a lidar dentro de mim, eu não consigo. Eu fico preso porque aquilo que foi feito comigo é muito profundo. Você entende que nesse primeiro momento eu preciso olhar para essa situação e simplesmente concordar. Lembra do que eu disse no início? Se não houver uma mudança na mente, é impossível aquela pessoa viver uma realidade diferente do que ela tem vivido. Então, a chave, o método, aquilo que Deus escolheu e que funciona, tem que passar pela mente. Pode passar o próximo slide. Você sabia que grande parte dos casamentos estão influenciando negativamente a carreira dos cônjuges? Estatística. Os relacionamentos conjugais, eles estão ambientes de tanta tensão que isso reverbera em muitas áreas. E uma delas é a carreira, o financeiro. Se eu estou falando de autorresponsabilidade, por que eu estou trazendo essa consciência desses agentes externos? É proposital. Próximo slide. Você sabia que todos nós precisamos trabalhar até cinco meses para o governo, para pagar impostos? Gente, são muitos atenuantes. Entende? Às vezes a pessoa está lá, né, voltando para o slide anterior. Você casou com uma mulher da tua vida, um homem da tua vida, e na convivência você começa a sofrer pressão. E, gente, quando nós estamos vivendo uma pressão dentro do casamento, vai nos faltar atitude, energia, força, criatividade, para dar certo lá fora. Quem já percebeu isso, de forma prática? Ou só eu? Quando eu não estou bem com o Carol, parece que a coisa lá fora, ela é uma areia dentro das engrenagens. A coisa não flui, a coisa não funciona. Por quê, Manuel? Porque nós somos um ser sistêmico. Existe um princípio holístico em nós. A gente não é só carne, a gente não é só alma, a gente não é só espírito. Nós somos um ser muito complexo. E as realidades que nós vivemos, sejam elas emocionais, familiares, no trabalho profissional, intelectual, Elas se conectam com uma rede complexa. Então, uma coisa que eu sofro aqui, sabe? De forma sistêmica, pode bater lá do outro lado e gerar um prejuízo generalizado. Alguém já percebeu isso na vida? Sim ou não? Estão aqui. E, gente, são coisas que nos trazem, são agentes externos que nos trazem muito peso. E muitos abrem a boca e justificam de forma lícita que a vida delas não deram certo por muito dessas coisas. Quantos empresários a gente já percebeu que faliram pela carga tributária do Brasil? Sabe? Por uma multa, por um sistema, sabe? Que é como se fosse um devorador. É como se fosse um gafanhoto entrando ali numa lavoura e consumindo aquilo que ele pode. Próximo slide. Já percebeu que é muito mais fácil jogar nos outros e nas situações o motivo pelo qual sua vida se encontra onde se encontra? Quem já percebeu isso? É muito fácil, gente. Chega a dar descanso. Eu vejo isso quase todos os dias. Sabe o que é, Emanuel? É porque, olha, a mulher que eu casei, ela me enganou. Hoje, ela como o meu juízo, ela não me dá paz. Quando eu penso em entrar dentro de casa, chega me dá angústia, me dá tacardia. Porque ela não dá trégua, começa a cobrar, 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 cobrar. Esse é o motivo de eu não ter energia, de eu não estar rendendo, de eu não estar fazendo as coisas que eu deveria fazer. Esse é o motivo porque as coisas não estão acontecendo na minha vida. Porque eu não tenho força para resolver problemas, porque eu estou emocionalmente esgotado. É muito fácil, gente. É muito fácil. Emocionalmente falando, a tua alma, ela vai colocar esse tipo de justificativa diante de você. Emanuel, não dei certo como empresário, porque a carga tributária do Brasil é muito pesada. E aí, por mais que a história, ela seja verdade, por mais que a narrativa seja verdade, o fato de você estar ali, sabe, confessando aquilo, obrigatoriamente te amarrará aquela realidade. Pode passar. Olha o que a Bíblia diz na versão à mensagem. Olha que texto interessante. Essa versão da Bíblia à mensagem é uma versão contemporânea. Ela é excelente para você comprar e ler ela, né? De forma compulsiva mesmo, né? Diz o seguinte, não se enganem. Ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o quê, gente? O que planta. A vida, ela está presa, atrelada a esse princípio. O que me acontece hoje é fruto do que eu plantei quando? Ontem, no passado. Você está vivendo exatamente aonde os teus pés te levaram. Por mais que os agentes externos, por mais que as coisas de fora, elas pressionem, elas batam, elas, entre aspas, obriguem você a tomar uma trajetória, sempre, não esqueça disso, sempre será uma decisão sua seguir esse caminho ou não. No ano de pandemia, empresas do mesmo nicho, umas prosperaram e outras fecharam a porta. Isso foi sorte, gente? Ou foi competência? O que vocês acham? Você entende? Nós temos uma natureza, sabe? Para tirar a competência, a perícia dos outros, a gente tem uma natureza que nos sugere o seguinte. Cara, fulano de tal teve sucesso porque ele nasceu com o bumbum virado para a lua. Ele tem sorte. Ah, quer dizer que não foi competência. O cara não pagou um preço. O cara não se especializou. Sabe? O cara não se desdobrou. É sorte. Possivelmente você, como eu, já tentou justificar a vida de alguém que deu certo, dizendo que o que aquele indivíduo teve foi sorte, não competência. Eu acho que isso é muito injusto. E é muito mesquinho. É muito pequeno. Pode avançar. Autoresponsabilidade é essa competência emocional, essa habilidade de você, em um momento da sua vida, assumir as rédeas dela. Não mais atribuindo culpa ou responsabilidade a ninguém. É o entendimento que você é o único responsável pela vida que você tem vivido e só você é capaz de mudar os resultados. Só você. Não é duro engolir isso. Lembra dos remédios infantis? Eles vêm com a dose de açúcar muito grande, porque às vezes o antibiótico associado àquela medicação é muito amargo. E aí a indústria farmacêutica adoça o remédio para que a criança consiga engolir. Mas no fim o sabor aparece. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente não abraça a verdade, ela não nos libertará. O que Jesus disse, que a verdade tem poder de nos libertar, isso também é no âmbito cognitivo das coisas. Quando você descobre algo, você consegue ser livre, quando você conhece um processo, você é livre da ignorância, do prejuízo gerado pela falta daquele conhecimento. Ah, eu não sei dirigir. Aí você paga Uber, você sobe, você desce, depende de carona, depende dos cancelamentos do aplicativo. Mas quando você aprende a dirigir, você se liberta disso. Quantos estão me entendendo? Então, a autorresponsabilidade é esse entendimento. Espera aí, eu vou ser autorresponsável, eu vou desenvolver essa ferramenta emocional em mim. De hoje em diante, eu vou parar de contar determinadas histórias, eu vou assumir a parte que me cabe. Gente, olha que coisa impressionante. Pode passar o próximo. Se você for estudar as histórias de pessoas que deram certo na vida, a biografia de pessoas que deram certo na vida, você vai ver que houve um momento na história dessas pessoas em comum, elas pararam e fizeram uma reflexão profunda e disseram, espera aí, a minha vida foi o que foi, porque eu mesmo procurei essas situações. E ela não se transformou porque eu justificava que essas situações eram culpa dos agentes externos. Espera aí, eu vou mudar isso, eu vou assumir essas rédeas e eu vou fazer diferente. Você pode estudar a vida das pessoas que fizeram grandes feitos. Se você começar a ler, você vai ver, existe um momento dessa marca, existe um momento dessa reflexão. Olha essa frase, quanto tempo, quanta energia desperdiçada, procurando responsabilizar os outros pelos resultados insuficientes que tem obtido na vida, você já gastou. Você entende que esse tipo de postura, ela não muda, ela não transforma? Ela não muda, ela não transforma. Ai, Manoel, você não sabe, eu vim de um lar onde o meu pai preferiu o meu irmão, tudo era para ele. Eu vi isso de dia e de noite e criou em mim uma crença de merecimento insuficiente. Hoje eu sou o que sou porque o meu pai é culpado. Ai, você contou essa história por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. Ai, teve uma pessoa que passou por algo talvez até pior do que você, mas um dia na vida dele, ele disse, eu vou parar de desperdiçar a energia, me queixando e reclamando. a vida não foi fácil para mim até então, mas eu entendo que de hoje em diante, eu posso dar um novo curso para a minha vida. Eu quero que você entenda nessa noite, você tem o poder nas mãos. Existe um momento quando Deus está se relacionando com os patriarcas, Ele olha para um deles, eu não sei exatamente qual, Ele diz, olha, eu acho que Moisés no início, eu coloco diante do povo a bênção e a maldição, mas é vocês que escolhem o caminho. E queridos, sempre vai ser assim, você sempre está fazendo decisões, por uma vida abundante, pela bênção, ou pela maldição, pelo caminho da sobra, do extraordinário, da vida bela, ou a vida de escassez, de queixas, e amarguras, e faltas. Quantos já perceberam isso na vida? Pode avançar. Pode confirmar, aonde você não tem resultado, você tem uma narrativa que está tentando justificar o que você está vivendo. Por que teu casamento está em crise? Por que eu casei com uma mulher incompreensível? Quer dizer que não é tua estupidez, não é a tua grosseria, não é a tua distância, é a tua mulher. Por que os teus filhos eles estão vivendo o que estão vivendo, sem referência, violento, um bebe, o outro namora com um, namora com o outro, por que isso? Ah, porque foi exemplo da família desse homem que eu casei. Ah, quer dizer que não foi a tua comunicação de limite, a tua comunicação de amor, não foi um lar que você não teve condição de criar um ambiente acolhedor. procura agora nesse momento áreas da sua vida que você não está satisfeito com o resultado, mentalmente, busca, você vai ver, existe uma narrativa que sustenta essa realidade. Por que tu está com esse carro velho ainda, rapaz, porque as coisas estão tão caras, né, a coisa está tão difícil, agora com a pandemia o carro teve um valor, não foi falta de competência de ter trabalhado mais, de ter economizado mais, de ter feito escolhas melhores, não. Ah, Emmanuel, por que, por que fulano, né, tem vivido o que tem vivido na saúde, ah, rapaz, porque a genética dele é assim, assado, ah, não é o que ele comeu, não é o que ele bebeu, não foi uma vida toda, né, exagerando na medida, não. A narrativa vai sustentar uma realidade de vida. A história que você conta, aquilo que você fala, está trazendo à existência a vida que você está vivendo nesse momento. Eu não gosto do que eu estou vivendo, então mude o que você está falando. Mude a narrativa, pare de contar a história. Tem gente que é expert em gerar pena, quem já conviveu com pessoas assim? Ele começa a contar uma história, olha, e aí eu estou faltando, e eu não tenho o que comer, e não sei o que, aquela pessoa se viciou em receber benefício com pires na mão. Eu vou te dizer uma coisa, se você recebe de esmola, seja financeiramente falando, seja emocionalmente falando, você sempre vai receber uma medida insuficiente, porque quem pede esmola nunca vai prosperar. nunca vai prosperar. Homens que não conseguem ter das suas mulheres, emocionalmente falando, amor, sexualmente falando, sabe, desejo, tesão, eles não vão conseguir serem satisfeitos pelo que ela dá. Mulheres também. Se no trabalho você não consegue receber, sabe, o que você imagina que tem como valor, porque a tua história, a tua narrativa, é uma narrativa de se gerar pena, de se causar comoção, eu te digo, o que você recebe por esmola, por pena, não vai matar tua fome, não vai saciar tuas necessidades. Todas as vezes que você for tentado a contar uma história triste, uma narrativa para arrancar do outro ao saiba, pode até vir, mas nunca vai ser suficiente. Próximo. Narrativa é a história que você conta, que sustenta os resultados que você tem obtido na vida, seja resultados satisfatórios ou não, abundantes ou insuficientes, sempre estaremos contando uma história. O vencedor também tem uma história. Uma pessoa que deu certo também tem uma história. Um casamento que dá certo tem uma história. O empresário que tem uma empresa de sucesso, ele conta uma história. Ele conta uma narrativa que tem tudo a ver com a realidade que ele está vivendo. Eu quero te desafiar, sabe, nessa noite, a começar a se enxergar, que é um dos níveis de consciência que o ser humano tem. 90%, 92% da população não tem consciência que ela tem uma consciência. Na escala da consciência, que é uma escala de um psicólogo, ele diz que quando você começa a se ver, se enxergar, se ouvir, se falar, você está escalando no nível de crescimento dessa consciência. Para que você cresça, obrigatoriamente, você tem que despertar. E Paulo fala isso nas cartas. Inspirado por Deus, ele diz assim, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Poxa, como é que alguém está dormindo e tem a responsabilidade dele mesmo acordar? Porque essa expectativa é de Deus. Você precisa despertar. Você precisa acordar. Porque se você continuar contando a história que você está contando, você vai continuar acolhendo e vivendo a realidade que você está vivendo. Mas Emmanuel é insuficiente para mim. Então mude hoje. Se veja de forma diferente. Um herói, um mais do que vencedor, alguém sabe que já recebeu a justificativa divina, né? Essa pessoa precisa andar diferente. Gente, sabe qual é a maior característica que detona, que destrói emocionalmente alguém? É o sentimento de culpa. A culpa, ela impede a pessoa de receber, porque emocionalmente você só consegue na vida, você só recebe aquilo que a tua alma te permite ter. Você sabia disso? Você não tem, se você tiver hoje na tua mente um bloqueio acerca de algo, porque a tua alma impede aquilo de chegar, sabe quando é que você vai ter aquilo? Nunca. E a Bíblia fala isso, que a alma generosa ela prospera. Primeiro, você tem que manifestar essa competência da generosidade para que você prospere. E na carta, João fala para Gaio, ele diz o seguinte, a minha oração, o meu desejo, a minha oração, eu acho que é João falando para Gaio, que te vá bem, que você vive de forma próspera, assim como é próspera o quê? A sua alma. Então, se na tua mentalidade as promessas de Deus não se encaixam, você nunca vai viver aquilo. E às vezes as pessoas são convidadas para comerem num restaurante, por exemplo, ai, mas eu não vou não, porque esse lugar é muito cheio de frescura, racionalizando que ela não merece estar naquele lugar. As mulheres, os maridos dizem, meu amor, como você está bonita. Ou uma amiga elogia o vestido, eu comprei lá no 20, tão barato. Parece que é na natureza humana resistir à validação. Esquecem que lá em Gênesis, tudo que Deus criou, Ele terminava dizendo o quê? E ficou muito bom, e ficou bom, e ficou bom. E quando Ele criou o homem, Ele disse que ficou muito bom. O que é isso, Emmanuel? Isso é uma deixa de Deus, que eu e você precisamos ter uma relação saudável com nós mesmos, mas isso é uma outra palestra. Avançando. Essa narrativa é essencial para a criação de um ecossistema, porque o ecossistema que você está vivendo, ele existe por conta do que você fala. Próximo. O que é um ecossistema? É um conjunto de dinâmicas que vivem em um determinado local e que interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Sabe por quê? Aquele casamento onde aquela mulher de vez em quando apanha daquele marido dura anos. Quem já viu isso? Mulheres que vivem relacionamentos tóxicos, violentos, mas dura anos. Quem já viu isso na vida, de forma prática? Por conta do que, Manuel? Porque aquilo é um ecossistema. É fechado, a dinâmica que funciona lá produz um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Num dia que aquela mulher mudar a mente dela, quebra esse ecossistema e ela sai daquele lugar dali. Num dia que você mudar a tua mente, você não vai experimentar mais falência. E, Manuel, parece uma sina. Meus tios faliram, meu pai faliu, eu abri o comércio já, um, dois, três, é a quarta falência. E, Manuel, eu tenho uma sina. Não, você precisa quebrar o que está sustentando esse ecossistema. E esse ecossistema, ele, ele, a nutrição dele, ele existe a partir daquilo que você fala. Da história que você conta. São três dias que nós vamos estar falando sobre a autoresponsabilidade. Hoje, a gente está trazendo só os conceitos do que é a autoresponsabilidade. Oi? Está acabando o tempo, é? Então, vamos avançar. Mas, Manuel, coisa dura de certo. Como posso me responsabilizar por tudo, isso vai pesar nos meus ombros, isso vai me esgotar. É uma das coisas que a alma, a parte caída em nós, começa nessa conversa interna a dizer, homem, deixa disso, se tu acreditar nisso, tu não vai conseguir andar com tanto peso, não. Tudo é tua causa, tudo é tua responsabilidade, tudo é você. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou aqui querendo que você se torne culpado, porque eu disse anteriormente que uma das coisas que detonam emocionalmente, impede as pessoas prosperarem, é a culpa, é a condenação, a sensação de estarem condenados. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele veio nos libertar, amém? E ele nos livrou de quê? De quase todas as condenações, amém? A Bíblia diz de todas. Não existe motivo de você andar com esse sentimento de dívida. O que eu quero aqui que você entenda é que você é mais do que vencedor, você é filho de Deus, você foi justificado, todas as coisas cooperam para o teu bem, porque você ama o Senhor, Deus ele colocou, sabe, uma vida abundante diante de você, o que me impede então de estar vivendo isso? Uma mente, eu preciso investir naquilo que Deus, ele colocou nas minhas mãos a responsabilidade, que é a mudança da minha mente. Sobre isso, Deus ele colocou um limite para ele mesmo, ele não pode chegar, se apoderar da tua mente e fazer as mudanças que precisam ser feitas, é você que precisa disso. E uma das coisas que eu quero que você entenda nessa noite é a seguinte, você tem que assumir a parte que te cabe, chega de estar colocando na mão dos outros a tua alegria, a tua prosperidade, a tua saúde, o sucesso da tua empresa, ah, é o mercado, ah, é o governo, ah, é a corrupção, ah, é essa mulher, ah, esses meninos que comem demais. Quem tem filhos aqui? Eu estou com um de 15 anos, gente, não tem noção do que um está comendo, não. Vamos avançar. A vida se assemelha a uma rodada de cartas, você pode até não ser responsável pelas cartas que recebe, mas saber jogar, saber as regras, ter uma estratégia, saber ler os outros jogadores, é de total responsabilidade sua. Emanuel, eu não tenho responsabilidade pela família que eu nasci, mas a convivência, nutrir os relacionamentos, tirar os ressentimentos, fazer essa coisa viva e agradável, é de responsabilidade sua. Ah, Emanuel, eu era muito novo, eu entrei nessa carreira, nesse meio, não era bem o que eu queria, pode até ser que você, de uma forma até desavisada, entrou nesse mincho, mas ter fé, ter ousadia, se preparar, desenvolver perícia, correr risco, crer que Deus está conduzindo, só você pode desenvolver isso. Quantos estão me entendendo? Não coloque no acaso as coisas na sua vida, eu não, acaso existe, pode até existir, como é o exemplo, você não escolheu a família que você nasceu, mas você tem poder de fazer, de trabalhar, de influenciar, para que ela seja uma família de sucesso. Você pode até ter herdado algo débil, sabe, sem estrutura, sabe, deficiente, quantos aqui já ouviram histórias de pessoas que herdaram empresas falidas e fizeram elas prosperar? Quem já viu histórias assim? por que você não é uma dessas pessoas, entende? Porque às vezes é muito mais fácil dizer, não deu certo para mim porque a empresa já estava falida, sim ou não? É mais fácil. Eu quero que você saia aqui nessa noite com esse entendimento, Deus, ele colocou nas suas mãos um poder extraordinário, o ser humano por si só, ele já é um ser extraordinário, imagina ele com aliança com Deus. Quantos de nós vemos no YouTube pessoas trazendo verdades, palestras e você olha, como é que esse cara tem todo esse conteúdo e eu que sirvo a Deus, eu que tenho um espírito, nunca pensei dessa forma, porque o ser humano por si só já é extraordinário. Agora querido, imagina você juntando esse conhecimento que é extremamente necessário porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, com esse favor, que eu e você já temos sobre as nossas vidas. Por isso querido, você é bem-vindo nesse lugar, porque esse lugar é lugar de empresários, de empresas prósperas. Nós seremos empresários que iremos ter patrimônios de milhões. Você não acredita nisso? Rede saindo daqui. quem recebe? Eu recebo, porque essa é a vontade de Deus, está em nós, sabe? A virtude do próprio Deus. A Bíblia diz que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de mim, de você. Nos dando o entendimento que o poder que ressuscitou Ele é o maior poder, pelo menos expresso por Deus até então, foi a ressurreição do filho. Está dentro de mim, está dentro de você. para que a gente possa empregar pessoas, para que a gente possa investir em missões, para que a gente possa ser um rio por onde a gente passar. Mas eu preciso entender que existe uma parte que me cabe. Pode passar. A autorresponsabilidade é a capacidade de escolher a realização pessoal em circunstâncias nas quais a grande maioria escolhe o desespero, a loucura e o ato de culpar os outros. Se fosse você, eu tirava uma foto dessa frase. Quando a pressão chega, o que você faz? Bota a mão na cabeça e chora? Ou diz, não, a decisão é a minha realização pessoal. Deus me deu uma missão, Deus me deu uma visão, e ainda ela não se cumpriu, se ela não se cumpriu ainda, eu não cheguei, e eu vou continuar andando. A Bíblia diz que quando o povo saiu do exílio, da Pérsia, eles vinham chorando, mas semeando. E a Bíblia diz que por conta disso, eles colheram com feixe de alegria. Isso fala de quê? Isso fala que grande parte da população, diante da pressão, ela sucumbe. no mundo, tereis aflições. Como é que a gente pode falar essa frase que o próprio Jesus falou de outra forma? No mundo vai ter pressão, negão. Não é coisa boba, não, o negócio vai pegar. Mas tende bom ânimo, não enlouqueça, não desça a ladeira, bota na tua mente algo, eu já venci esse sistema, eu tenho os códigos, eu tenho o método, eu tenho a chave que vai tirar você dessa pressão. Confia. e às vezes Deus nos chama para continuar fazendo o que é para ser feito somente. Mas Emmanuel, não sei o que fazer, cara, faz o que está diante de você, se é limpar uma gaveta, se é arrumar a empresa, se é prospectar, faz o ordinário que Deus chega com o extraordinário. Quando eu digo ordinário, o comum. Confia nele. Ele te deu uma visão para você ser empresário. A mente do empresário não entra mais na realidade CLT. Esquece essa tentação. Volta para o CLT, volta para o CLT. Parece um canto, se você estivesse trabalhando em uma empresa, você não ia estar passando por esse problema agora. Autônomo, você tem que dar conta das coisas. Quem já foi tentado por essa sugestão? Você existe para vencer. não aceita nada menos do que isso. Olha o que que Provérbios fala. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes o quê? Autoresponsabilidade é um termo novo. É uma palavra nova. Não existe essa palavra de forma etimológica. Mas a gente entende o que é. Na Bíblia existe um termo que traz exatamente o conceito de autoresponsabilidade, que é a diligência. E a Bíblia diz que o indivíduo diligente ele enriquece. Eu acredito que diligente é um pouco mais abrangente, puxa também perícia. Mas ele enriquece. Olha Provérbios 13, 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Mas a alma dos diligentes o quê? Enriquece. Não é melhor enriquece do que engorda, não é? Provérbios 21, 5. Os planos do diligente conduzem ele a o quê, gente? A abundância. Mas todo precipitado apressa-se para o quê? Para a penúria, para a falência. Eu quero que você entenda que ser autoresponsável, sabe? Ser diligente é algo que está no coração de Deus. E as pessoas que entendem isso elas se libertam de uma realidade de vida muito comum nesse mundo sustentado por uma narrativa de derrota, uma narrativa de injustiças, uma narrativa de desculpas, uma narrativa de vitimização, uma narrativa de autocomiseração. A pessoa, quando ela entende a diligência, a autorresponsabilidade, ela parte com essa narrativa e começa a contar o quê? Uma outra história. Eu sou mais do que vencedor. Deus é comigo. Eu vou trabalhar. Ah, fulano está trabalhando oito horas. Eu vou trabalhar o suficiente até dominar o processo, até dominar o sistema, até esse negócio estar na minha mão. Deus é comigo. Deus me deu uma inteligência. Se Deus foi com Daniel e os jovens lá no exílio da Pérsia, trazendo para eles muito mais habilidade, eles numa antiga aliança, se Deus foi favorável a eles, imagine hoje que o Espírito dele habita dentro de mim. Existe destaque, existe aqui uma luz, existe aqui uma graça. Você entende que essa narrativa motiva você a estudar? Sim ou não? Motiva você a treinar, motiva você a adquirir novas habilidades e gente, isso faz com que você avance. Ah, Emmanuel, mas eu não tenho dinheiro para pagar um MBA, eu não tenho dinheiro para me especializar, José também não tinha dinheiro. Ele foi diligente no que tinha na mão para fazer. Era a casa de Potifar, ele foi isso. Era uma cadeia, ele fez, ele não lidou com um centavo. Ele foi diligente. mas aí veio o quê? A graça, o favor de Deus, trazendo para ele uma habilidade que nenhuma faculdade tem condição de ensinar, interpretação de sonhos. Quantos estão aqui prontos para receber habilidades que nenhum curso, nenhuma faculdade vai te dar? É importante? É. Mas existe algo, gente, que vai fazer a gente dar um salto quântico. Você vê o processo lá fora do mundo, eles andando em degraus. mas os filhos de Deus, eles vão dar saltos ao Senhor. José foi assim. No começo da manhã, ele estava dentro de um cárcere. No final do dia, ele estava com um anel de faraó, sendo colocado como o homem mais poderoso do mundo civilizado da época. E ele não teve, até aquele momento, a administração em suas mãos de nenhum centavo. mas ele tinha o quê? Um favor que Deus trouxe para ele. Mas qual é o ambiente que o favor me alcança, Emmanuel? Diligência. Eu vou fazer o que precisa ser feito e bem feito. Próximo slide. Olha a definição de diligência. É uma habilidade adquirida que combina que combina persistência criativa. Diga comigo, persistência criativa. Por que, Emmanuel, criativa? Porque se você persistir no sentido cego da palavra, você vai fazer a mesma coisa querendo o resultado. E o pessoal está dizendo assim, cara, não é por aí não. Não, eu sou brasileiro, eu não desisto. Não, você está batendo a cabeça na parede, você vai desmaiar de tanta insistência. A criativa é a seguinte, espera aí, o método não deu certo, eu mudo. Não está funcionando o ligar, eu vou fazer um Instagram diferente. Não está funcionando a minha visibilidade no Instagram, eu vou contratar uma influência. Não está funcionando uma influência, eu vou orar, eu vou dizer assim, Deus, o que eu faço? Eu vou jejumar, eu vou buscar o Senhor. E a inspiração vem. Esforço inteligente. Quem aqui já fez ou já participou de mudança em prédio de quatro andares sem elevador para carregar a sua lá para cima? Não é maravilhoso, gente? E se fizer a minha mudança, 20 caixas de livro, os meninos quando iam fazer a minha mudança diziam assim, pastor Emanuel, pelo amor de Deus, olha, eu gosto demais do Senhor, mas e seus livros? Livro parece cimento concreto. Tem uma forma inteligente, um esforço inteligente de carregar, de fazer as coisas sem machucar a lombar, sem trazer prejuízo, entende? Esforço inteligente, planejamento, planejado e executado de forma honesta, sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência. Diga para o seu irmão que está do seu lado, esse é o padrão de Deus para você. diligência. Você vai prestar um serviço? O melhor. Vai prestar uma consultoria? O melhor. Vai atender alguém? O melhor. Constranja, tira o fôlego, faça essa pessoa sair da tua presença e dizer assim, meu Deus, que experiência foi essa? Eu não sabia que isso existia em Campina Grande. Isso o que foi? Não, eu fui trocar o para-brisa do carro, mas o atendimento foi tão extraordinário que eu estou aqui chocado. Eu sou obrigado a levar todo mundo que está com problema com vidro, levar lá para a Gustavo e a equipadora. Porque todo mundo precisa dessa experiência. É uma equipe diligente, autorresponsável. O pessoal está ali, não tem nada. Quantos estão me entendendo? Tiraram foto disso também? Conceito de diligência. Por quê? Porque a graça de Deus vai chegar junto dos diligentes. Porque o favor de Deus vai te dar habilidades que nenhuma faculdade, nenhum curso é capaz de dar. Como fez com José. Amém? Por hoje é só. Um abraço. Um abraço. E aí um abraço.